Uma grande movimentação em frente ao prédio do Fórum da cidade de Raul Soares ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira. O motivo? A realização de uma audiência de instrução e julgamento relacionada à Operação Abgeato. O cronograma da promotoria é ouvir um grande número de testemunhas entre acusação e defesa, estes intimados pela Justiça. Após, serão ouvidos os advogados das partes e, por último, os réus nesta ordem. Leonardo Mouro, representante de três dos acusados de receptar os gados roubados, contou o que espera desta audiência. Nós esperamos que a Justiça seja feita, porque como de fato são dezenas de réus, centenas de testemunhas, então a gente espera que a Justiça separe os verdadeiros culpados dessa organização criminosa e aqueles que não têm nada a ver com esse processo, que a Justiça não generalize a culpa e que se faça Justiça nesta manhã. O senhor acredita que vai ser uma audiência demorada? Sim, nós acreditamos porque são mais de 80 testemunhas, são vários réus, então isso demora e atrasa bastante o processo de instrução. Ou seja, o primeiro passo está sendo dado o que seria hoje, né? Sim, hoje é o dia mais importante, a audiência de instrução é o primeiro passo para que se esclareçam os fatos e vejam quem são os verdadeiros culpados desse crime que realmente aconteceu na região. O trânsito foi fechado por instantes na Avenida Governador Valadares, em frente ao fórum, quando iniciou o desembarque de nove dos acusados. Estes foram escoltados e trazidos por dezenas de viaturas do Grupo Especial Tático da Polícia Militar e por viaturas da Polícia Civil, do presídio localizado na cidade de Abre Campo. Dos 12 acusados, somente um responde em liberdade, por ter se beneficiado com uma delação premiada. Dois envolvidos ainda estão foragidos. De acordo com o promotor de justiça Vinícius de Oliveira Pinto, uma organização criminosa se envolveu com diversos furtos qualificados e receptação de gado na região do leste mineiro. As investigações começaram no início deste ano. De janeiro a julho, aproximadamente 100 cabeças de gado foram roubadas. A operação foi deflagrada entre agosto e setembro. Até o momento, 28 cabeças de gado estão em poder da justiça e 16 foram recuperadas pelos proprietários.